Música 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 Vô! Ô nego, tas bonzinho? Vô, espi aqui ó, a vô sabe o que que é um pleonasmo? Hein? Pleonasmo, vô, sabe o que que é? Ah, isso ai não é aquela coisa assim que aquelas pessoas né? Quando tão ali coisando e coisam e de repente né? Dá uma coisada e coisam e não é uma coisa assim? Vô, nada a ver, não é isso ai? Olha, olha, tas tu lá? Ó, vou se lança agora né vô? Pleonasmo, vô, é quando a vó usa palavras demais pra expressar uma ideia né? Repetindo palavras que as vezes não tem necessidade Por exemplo, quando a vó diz que vai subir pra cima ou quando vai descer pra baixo né? Isso ai é um pleonasmo Porque se a vó vai subir, é claro que é pra cima E se a vó vai descer, é claro que é pra baixo Quem vai descer pra baixo é teu corpo Há dois dias que aquele imundice não aparece em casa Amanhã, quando amanhecer o dia, eu vou deixar uma surpresinha inesperada preparada pra eles, vós pessoal Ai vó, eu falasse duas pleonasmo na mesma frase Amanhecer o dia e surpresa inesperada Se amanhece, é claro que é o dia Isso é uma surpresa, é claro que é inesperada né vó? Ai tu cê tolo, gurianda O dia que tu começar a conviver junto com alguém tu faz entender tua vó Olha o pleonasmo de novo ai vó, conviver junto Vamos se atinar né? Ai que chatice guri, cruze Tu tem certeza absoluta que cê existe mesmo? Certeza absoluta vó, cê é certeza? É claro que é absoluta, não precisa falar duas vezes Ai guri, tirasse o dia hoje pra me atazanar né? Na minha opinião pessoal isso ai não existe não, é tu que inventasse Olha o pleonasmo de novo ai vó, opinião pessoal A opinião sempre vai ser pessoal, não precisa repetir a mesma frase Ai meu Deus, guri, tu tá me deixando louca da cabeça Não posso falar mais nada, que que é isso, que? Vem, vamo sair dessa fiagem, vamo entrar pra dentro Que a vó vai fazer uma cancha de galinha pra nós tomar Ai vó, já pode vir música, três pleonasmo na mesma frase Louca da cabeça, entrar pra dentro e cancha de galinha Temos que ver isso dai né vó? Ai guri, cala a boca, anda que tem bolinho de cenoura Ô Douglas! Ó tua mãe Douglas! E é mãe? Tu saísse pra fora de novo guri Ô vó, vim se a mãe falou do pleonasmo, eu saísse pra fora Nem é impossível sair pra dentro né vó? Douglas, volta agora se não quiser se apanhar uma coça Vim se vó outra vez, apanhar uma coça Ah se eu fosse tua não bobeava com a tua mãe Tá vó, eu vou lá, eu vou ter que encarar a mãe de frente mesmo Agora ela fica gritando alto ai vó, eu tô de escudo Daqui a pouco ela tem um enfarte do coração e o culpado sou eu né? Ih, que que foi vó? Encarar de frente, gritando alto, enfarte do coração Que que tem vó? Tu é? Tu não sabes? Isso ai é pleonasmo Ai vó, nada a ver Ô Douglas! Tô mãe, urra! Já vou indo, não precisa repetir de novo Falou pleonasmo de novo ó, já vou indo, repetir de novo Ah esses jogos são fogo, eles querem corrigir a gente mas falam tudo errado Gente toda